Elementos de máquina, para nós que somos futuros técnicos em mecânica, eles são peças, dispositivos, algumas vezes até algumas, não são dispositivos, eles são peças mecânicas que, de tão comuns que eles são para construção mecânica, eles ganharam nomes especiais, nomes próprios. Então, eu tenho aqui alguns nomes conhecidos por vocês, outros nem tanto. Então, pessoal, quando a gente tem um parafuso, a gente sabe que o parafuso no corpo dele tem rosca. Então, a rosca em si é um elemento de máquina. Nem só parafusos têm roscas, a gente vai ver isso no curso todo. Isso daqui, então, é uma arruela. Arruela, ela vai servir, então, para apoiar elementos de fixação. Tem os livrinhos do Senai, chamados Telecurso 2000, foi um programa que apareceu na Cultura e na Rede Globo. Telecurso 2000, então, ele tinha, assim, uma base muito forte para os técnicos em mecânica. Foi uma parceria do Senai de São Paulo com a Rede Globo, tá? E o Telecurso 2000 criou apostilas que são muito boas para o técnico. Tanto as apostilas quanto os vídeos. Eu acho os dois excelentes. Lá, eles classificam os elementos de máquina, mecânicos, em cinco tipos diferentes. Então, a gente vai encontrar aqui elementos de fixação, a gente vai encontrar aqui nessa apostila elementos de vedação, a gente vai encontrar, então, muitas coisas que a gente vai usar para construir uma máquina. E se a gente tivesse que fabricar todas elas, seria muito trabalhoso. Então, é mais barato para mim comprar, por exemplo, um parafuso do que ficar fabricando o parafuso que eu vou usar. Então, o parafuso eu vou comprar. Arruelas eu vou comprar. Se eu preciso de um parafuso especial ou uma arruela que não exista no mercado, aí não tem jeito. Então, eu vou ter que fabricar ou encomendar para alguém esse elemento de máquina. Então, aqui, ele dá um nome de concordância. O que é essa concordância? Quando você tem uma linha e depois você deixa ela tangente com um arco ou com uma circunferência, essa tangência que a gente dá o nome lá no desenho geométrico, aqui tem o nome de concordância na peça. Então, em 3D, na peça, eu vou ter aqui uma aresta e uma aresta não reta, concordando com outra. Então, aqui eu tenho duas arestas retas concordando com uma aresta curva. Se eu falo que está concordando é porque eu não consigo identificar aqui onde é o ponto exato onde eles estão fazendo essa concordância. É muito suave, né? O que mais? Olha aqui. Contrapino. Contrapino, então, é um elemento de máquina que ele vai impedir que o meu pino se solte na hora do movimento. Contrapino. Então, ele serve para peças que têm dispositivos com articulação. Braçadeira. Então, na braçadeira, o que eu vou ter? Eu vou ter que fixar isso daqui em algum lugar, né? A ideia é de uma fixação de uma outra coisa que vai passar aqui por dentro, né? Um tubo, um cano, não sei. Alguma coisa que vai passar aí. A braçadeira, ela pode ter os dois lados ou pode ter um só, né? Ou ela pode ser uma peça única que dá uma volta completa e vem até aqui também. Aqui, ó, vou ter outro elemento de máquina que eu já comentei antes. O parafuso. O parafuso tem vários tipos, né? Tem vários parafusos com formatos de cabeça diferentes. Às vezes, nem tem cabeça. Ele tem... Então, o parafuso vai ter essa parte aqui de cima, né? Nesta representação, que é a cabeça do parafuso, o corpo, né? E a rosca dele. O parafuso tem que ter rosca. Se ele não tiver rosca, então ele vai ganhar outro nome. Bucha. A bucha, ela serve para você encaixar um eixo aqui, uma barra. Neste caso, o que seria uma barra arredondada, né? Uma barra arredonda em um lugar onde tem um furo maior. Então, eu tenho uma barra que fica sobrando dentro de um furo. O que eu faço? Põe uma bucha. Olha aqui um exemplo. Bem aqui, ó. Imagina que aqui, esta barra fosse mais estreita do que o furo que deixaram aqui. O que eu ia ter que fazer? Usar uma bucha, tá? Uma das opções. E nem sei se é a melhor. Chaveta. O que é a chaveta? É só essa partezinha aqui. O que é isso daqui? É o rasgo de chaveta. Olha lá. Rasgo da chaveta. Então, neste meu eixo redondo aqui, na minha barra arredonda, eu vou encaixar esse cara aqui dentro e vou encaixar ele dentro de uma outra peça. O que ele vai fazer? Quando isso daqui estiver girando aqui dentro, ele não vai ficar girando solto. Não, ele vai empurrar isso daqui junto. Por quê? Porque essa chaveta, ela encosta tanto em um contra o outro, né? Outro elemento de máquina, o chanfro. Tudo isso que eu estou falando para vocês tem um sentido, tá, pessoal? Se eu encontrar aqui, ó. Se eu der uma pesquisada agora nos meus recursos, eu vou encontrar, ó. Filete, chanfro, parafuso. Vou encontrar um monte de coisa aqui que, às vezes, eu estou falando e tem aluno que ouviu falar, né? Numa oficina, ouviu falar do pai, alguma coisa assim, mas não tem certeza do que é. E outros nem ouviram falar. Então, o chanfro, ele é para a gente quebrar essa ponta aqui, ó. Que ela pode machucar as pessoas, ou então elas podem danificar outras peças dentro de um maquinário, tá? Então, o chanfro, ele tem principal função, seria de segurança. Entalhe. O entalhe, então, é quando eu faço um rebaixo. Olha, toda essa peça tinha a mesma superfície aqui. Plana. Então, eu resolvi rebaixar um pouquinho dessa superfície. Em algum ponto dele, né? Então, ele pode ser um rebaixo assim, ó. Que ele atravessa toda a peça. Neste caso, eu chamo de entalhe. Passante, porque ele atravessa toda a peça. Ou ele pode ser cego. Ele começa e termina num determinado lugar, tá? Espiga. Então, a espiga, ela é a extremidade de um eixo, que serve principalmente para a fixação daquele eixo em algum lugar. Olha, esse daqui é um eixo ranhurado, que tem a mesma função da espiga. A ranhura também serve para a gente apoiar, né? Fixar esse eixo em alguma outra peça. Isso daqui, olha, pessoal. Se você for olhar direitinho, é como se fossem várias chavetas, uma do ladinho da outra, né? E no final aqui, ele ainda pegou e fez um chanfro. Esse daqui é um parafuso. Parafuso com nome especial, parafuso Allen. É muito usado na mecânica, muito usado mesmo. Só que ele é um parafuso mais caro, né? Porque você vai ter que fazer um entalhe num formato hexagonal, interno aqui, ó. O que não é uma construção fácil, né? Tá? O que mais? Orelha. Então, se você tiver uma peça que precisa de uma fixação em algum lugar ali, você constrói uma orelha, fura ali e faz a fixação. Nervura. Olha aqui. Outro nome que vocês vão encontrar aqui no nosso programinha também. Onde que tá aqui uma nervura? Deixa eu encontrar. Aqui, ó. Nervura. Então, um elemento de máquina muito usado. e tanto que o SolidWorks já antecipou isso para a gente, né? Faz isso daqui automático. Mancal. Mancal vai ser o apoio onde um eixo deve girar. Provavelmente o mancal, né? Vai ser um mancal onde você tem elementos dinâmicos, né? Flange. Flange tem a mesma função daquela orelha. Para você fazer uma orelha, pode ser complicado. Mas você pode deixar, ó, toda uma superfície aqui pronta para você fazer fixação de parafusos. Aqui dentro, o que pode ser isso? Pode ser um mancal aqui dentro. Onde você coloca um eixo. Tá vendo que uma coisa que você vai falando já vai encaixando com a outra? Furo escareado. O que é isso? Se você quiser esconder a cabeça de um parafuso, se o parafuso for de cabeça escareado, ou seja... Deixa eu ver se aparece um parafuso escareado aqui para mostrar. Não aparece. Mas aqui, ó, se eu tenho uma cabeça que encaixe aqui dentro, nesta superfície ela vai sumir. E pode ser que em determinados casos eu não possa ter uma cabeça de parafuso aqui protuberante, né? Para fora. Contra a porta. O que é? É certa porca que fica aqui em cima. Conforme você faz uma máquina e ela estiver trabalhando, ela pode vibrar, girar, fazer um monte de coisa ali. E nessa vibração da máquina, a carenagem começa a fazer com que isso daqui, ó, ele comece a se soltar sozinho. Para que não se solte, o que eu posso fazer? Colocar um contrapino, como eu vi lá no começo, ou então eu posso colocar uma contraporta, que é uma porca em cima da outra porca. Uma contraporta pode ser feita do mesmo material, do mesmo jeito, da mesma fabricação da porca. Pode ser. Posso colocar uma porca em cima da outra. Mas, se eu quiser economizar, a contraporta tem menos material, vai ser mais barata. Então, a contraporta não precisa ter as mesmas características da porca que tem a função dela, né? De fixação. Sulco. Sulco é como se fosse um rebaixo daquele. E ele também pode ser feito numa superfície plana, né? Mas, este nome é mais comum quando eu tenho elementos cilíndricos. Rebaixo. Lembra do rebaixo que eu tinha lá, que ele atravessava a peça inteira? Essa daqui está fazendo um rebaixo somente, né? Num canto da peça, provavelmente para fixação também. E aqui, se eu quiser esconder a cabeça do parafuso, olha lá, com esse rebaixo, eu impeço que alguma coisa bata na cabeça do parafuso ou na porca. Saliência. É o contrário do rebaixo, né? Eu vou ter, então, uma superfície elevada aqui. Como que eu faço, professor, uma superfície elevada? Ah, muito fácil. É só rebaixar todo o resto. Rebaixa tudo e deixa isso daqui sem rebaixar. Aí vai ficar saliente, né? Recartilhado. Para que serve eu fazer isso daqui num dispositivo? Quem gostaria de contribuir? Quem já viu um recartilhado desse daqui? Tem alguém na sala hoje? Pessoal, caiu a ligação? Nunca vi. Estamos aqui, mas ninguém fala nada, né? Deixa eu ver se tem alguém aí que pode me responder de alta voz. Samuel também não conhece. O recartilhado, pessoal, vocês vão encontrar em manípulos, né? Em lugares onde você manipula, onde você mexe. Então, se você tiver, por exemplo, uma peça onde você tenha que girar, como neste caso aí, olha, se você encontrar agora o mouse de vocês, provavelmente tem um recartilhado. Ele não vai ser um recartilhado cruzado, como esse daí, mas tem um recartilhado. Olha, o recartilho eu conheço, o Luciano falou. Tem em cabos. Aí eu já não consigo me lembrar como assim em cabos. Bom, então, este recartilhado aqui é para que a sua mão não escorregue, né? Pode ser que você esteja com a mão molhada, né? Ou esteja suado, e aí você vai mexer ali numa peça, né? Para você regular, e o recartilhado vai te dar mais rugosidade na peça, que de propósito você queira para poder fazer esse ajuste em algum dispositivo, né? Algum instrumento de medição, alguma coisa assim. Olha aqui, pessoal. Nós temos, então, aqui uma polia, que tem um cubo. Cubo foi aquilo que a gente fez lá, para encaixar aqui dentro, né? O nosso mancal. Furo de alívio. Lembra que eu falei agorinha para vocês do furo de alívio? Foi por isso que eu me lembrei desse livro agora, né? Então, o furo de alívio, pessoal, ele serve, primeiro, para você não ter uma peça super pesada para girar, tá? Segundo, você economiza material. Se você tiver que fazer isso daqui, provavelmente você vai fazer isso através do processo de fundição, ou seja, você vai fundir o metal, ele vai ficar líquido, você vai, então, como é que é o nome certinho? Agora eu me esqueci. Você vai envazar, né? O líquido dentro de um molde, e este molde vai ter o formato da peça que você deseja. Se eu colocar menos líquido de metal lá dentro, eu vou ter uma vantagem, né? A vantagem comercial, principalmente. Então, além da vantagem comercial de você gastar menos, a peça, para ser transportada, vai ser mais leve, para quem receber vai ter uma máquina mais leve, na hora de você querer fazer uma manutenção, manusear uma peça mais leve é mais fácil. Então, tem muitas vantagens de você ter uma peça mais leve do que ter uma peça robusta. Robusta, sem necessidade, né? E a alma, pessoal, então, é a pista interna, né? A lei da sua folia, tá? Então, pessoal, olha só. Isso daqui, que eu comentei um por um para vocês, né? Vocês podem... Depois eu posso tirar um print dessa tela aqui, vou até anotar, né? Uma tarefa para mim, para vocês imprimirem ou deixarem salvos aí essa imagem, né? Num lugar fácil, no celular ou no computador de vocês, para toda hora que precisar, poder consultar o nome dos elementos de máquina, tá? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri